Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com as principais notícias do Poder Executivo no governo agora. O presidente Jair Bolsonaro teve alta na tarde de hoje do hospital onde ficou internado desde o dia 8 de setembro por causa de uma cirurgia no abdômen para a correção de uma hérnia. O repórter Pablo Mundin acompanhou toda a movimentação no hospital nesses dias e traz as últimas notícias para a gente ao vivo. Oi, Pablo, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos que nos acompanham. O presidente Bolsonaro deixou o hospital aqui na Zona Sul de São Paulo por volta das 3 horas da tarde. Nós temos imagens do momento em que o comboio do presidente sai do hospital e segue para a base aérea de onde embarcou para Brasília. A equipe médica decidiu dar alta após o presidente apresentar boa recuperação nas últimas 24 horas. Ao todo, foram 10 dias de internação e uma cirurgia para a correção de uma hérnia na região do abdômen. Mesmo com a alta, Bolsonaro segue com orientações médicas como dieta alimentar e atividade física. A equipe médica que acompanhou o presidente durante a internação aqui em São Paulo vai à Brasília avaliar a recuperação do presidente na próxima sexta-feira. A repórter Márcia Fernandes está em frente do Palácio da Alvorada, residência do presidente e tem mais informações. O presidente já chegou por aí, Márcia? Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Pablo. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro ainda não chegou aqui no Palácio da Alvorada. Ele deve chegar a qualquer momento. E por aqui já estão alguns jornalistas, várias equipes de reportagem e também alguns curiosos que estão acompanhando, estão aguardando a chegada do presidente que deve chegar a qualquer momento aqui no Palácio da Alvorada. Mais cedo, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, informou que o presidente Jair Bolsonaro vai continuar a recuperação em casa. Então, embora ele já tenha saído do hospital, venha para Brasília, ele não volta a trabalhar imediatamente. Ele continua se recuperando em casa até a quinta-feira, quando ele volta a trabalhar. Até lá, o vice-presidente Hamilton Mourão exerce como presidente, fica como presidente em exercício. Vamos ouvir. Nós vamos estender o período de interinidade do vice-presidente, o general Mourão, por mais dois dias. Ou seja, amanhã e depois de amanhã, a presidência da República em exercício estará sob o condão do general Mourão. Então, a orientação médica acolhida pelo senhor presidente na plenitude. Razão pela qual, então, ele permanece ausente das decisões diretamente envolvidas com o poder executivo. E olha, ainda segundo o porta-voz da presidência da República, a viagem para Nova York está confirmada. O presidente vai embarcar no dia 23 para os Estados Unidos para participar no dia 24 da abertura da Assembleia da ONU em Nova York. Voltamos com você, Roberto. Roberto, Márcia, muito obrigado aí pelas informações. E o governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho